Na última década, o número de matrículas nos cursos de graduação mais que dobrou. O dado é do Censo de Educação Superior 2010 e foi divulgado hoje. Mais detalhes na reportagem de Ana Gabriela Salles. O número de matrículas nos cursos de graduação mais que dobrou na última década. Cresceu 110% de 2001 a 2010. O Censo da Educação Superior 2010, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, mostra que no ano passado havia mais de 6.370.000 alunos matriculados em 29.507 cursos presenciais e à distância, oferecidos por mais de 2.000 instituições de ensino superior, públicas e privadas. 14,6% do total de matrículas são em cursos à distância. Segundo a pesquisa, o aumento na oferta desta modalidade foi uma das causas do crescimento. A educação à distância vem se mostrando importante para muitas pessoas que, na idade que pode se considerar talvez a mais adequada, não a idade para estudo, mas a mais adequada em termos de ingresso à universidade. Então, eu considero que é importante, sim. Também cresceu o número de universitários nas regiões norte e nordeste. Hoje, o norte responde por 6,5% das matrículas e o nordeste por 19,3%, superando a região sul. A região sudeste concentra o maior número, com 48,7% dos matriculados. E o centro-oeste aparece com 9,1% das matrículas. As instituições federais também dobraram o número de ingressos nos últimos 10 anos, superando a meta de acordo com o ministro Fernando Haddad. Passaram de 143 mil em 2001 para 302 mil em 2010, um crescimento de 110%. Os professores universitários estão mais qualificados. Quase metade dos docentes das instituições públicas apresentaram doutorado em 2010. Em 2001, menos de 40% tinham título. 80% deles também passaram a ter dedicação exclusiva nas instituições. O censo revela ainda que a maioria dos estudantes são mulheres, com 57% das matrículas. Além disso, os alunos estão mais jovens. No ano passado, metade dos universitários de cursos presenciais tinha até 24 anos. As metas de expansão foram cumpridas até 2010. Temos agora metas de expansão para 2020, com o novo Plano Nacional de Educação. O perfil docente se alterou substancialmente para melhor, tanto do ponto de vista de titulação como do ponto de vista de regime de trabalho. Se nós mantivermos esse ritmo de incremento das matrículas, nós vamos superar as metas previstas no próprio projeto de lei. Portanto, são metas factíveis. Portanto, são metas factíveis.